Ei, você que está pensando em começar a trabalhar, já ouviu falar no programa Jovem Aprendiz? Chega mais que eu vou te contar. Para ser jovem aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos, estar estudando ou, se já terminou a escola, frequentar um curso técnico. E este curso deve estar relacionado com a atividade que o aprendiz vai executar. E no caso das pessoas com deficiência, não existe limite de idade. Ou seja, as empresas podem contratar aprendizes maiores de 24 anos. O legal de ser aprendiz é ter a chance de aprender uma profissão sem precisar deixar a escola e ainda ganhar um dinheiro. Porque a ideia do programa é combinar educação com trabalho. E esta é a melhor forma de entrar no mercado de trabalho com carteira assinada e direitos garantidos. Agora que você já sabe o que é o programa Jovem Aprendiz, bora iniciar a sua vida profissional? Uma das formas mais eficientes para combater o trabalho infantil é a lei da aprendizagem. E você sabe por quê? É que pela lei, empresas médias e grandes são obrigadas a ter entre 5% a 15% de aprendizes entre os empregados. O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, com duração máxima de até 2 anos. O principal objetivo é dar ao aprendiz uma formação técnica e profissional, juntando a teoria do curso com a prática do trabalho. E para as empresas também é bom, porque além delas estarem cumprindo a lei, ainda ajudam a formar trabalhadores mais qualificados para o mercado de trabalho. O jovem aprendiz tem os mesmos benefícios que outros trabalhadores com carteira assinada. Ele recebe salário mínimo de acordo com as horas que trabalha, 13º salário, férias, que devem acontecer de preferência junto com as férias escolares, fundo de garantia e vale-transporte. Quando o aprendiz terminar o curso técnico, ele recebe um certificado de qualificação profissional, mas isso só acontece se ele tiver um bom aproveitamento nas matérias e tenha ido certinho para as aulas. Mas os direitos não param por aí não, minha gente. Se o jovem aprendiz perder o emprego, ele recebe o seguro-desemprego e se ficar doente pode pedir o auxílio-doença. Além disso, todo o tempo de trabalho como aprendiz conta na hora de poder se aposentar. O número de horas que um jovem aprendiz precisa trabalhar por dia é de 6 horas se ainda estiver estudando. Se já tiver concluída a escola, a jornada pode ser maior, de até 8 horas diárias. No caso de ser estendida para 8 horas, deve estar incluso nessa conta aí as horas que a empresa capacita o jovem, ou seja, treina ele para fazer determinada tarefa. E aí, as horas trabalhadas mais as horas de treinamento não podem passar de 8 por dia. O horário de trabalho deve ser respeitado. O aprendiz não pode fazer hora extra para compensar depois ou coisa desse tipo. Para o menor de 18 anos, é proibido trabalhar à noite das 10 às 5 da manhã. E também não pode trabalhar em lugar insalubre, em atividade que pode prejudicar sua saúde, como carregar muito peso ou lidar com atividades perigosas, por exemplo. Se você ficou interessado em ser um jovem aprendiz, uma dica é entrar em contato com locais que fazem intermediação entre a empresa e o aprendiz, como o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, o Ensino Social Profissionalizante e o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Para se inscrever é fácil, basta acessar o site dessas instituições. A inscrição é de graça e você precisa ter carteira de trabalho, identidade, CPF e comprovante de residência. Agora que você já tem todas as informações, é só começar! Seja um aprendiz!